Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais jogador que está chegando para reforçar o Santa Cruz Estou falando do lateral direito de Gão, de 28 anos de idade Que disputou esse início de temporada 2021 pelo Bangu, aqui do Rio de Janeiro E está chegando para ser mais um atleta do Santa Cruz No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador nesse início de temporada Um histórico da sua carreira, mapa de cruzamentos sobre a temporada 2021 E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Santinha Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Quem fizer isso vai estar ajudando demais o meu trabalho a ser desenvolver Show de bola, posso contar com a moral de vocês Então vai o último lembrete, galera tem link na descrição, tem QR Code Passando na tela para você conhecer os planos de membros aqui da FBTV Gosta muito do meu trabalho? Sempre que tem contratação do Santinha você vem aqui para conferir as nossas análises Então dá aquela força, é muito importante para ajudar a FBTV a se manter no ar E claro, todas as três categorias de planos de membros dão várias vantagens Para vocês então vale muito a pena conferir no final do vídeo Porque agora vai começar o nosso scout com os números de Digão na tela Vamos lá pessoal, números do jogador Na temporada 2021, temporada que começou há poucos meses no futebol brasileiro Beleza? Lembrando mais uma vez, o jogador tem 28 anos de idade 1 metro e 77 e estava atuando pelo Bangu Ok? Vamos lá Nove jogos para o Digão no campeonato carioca de 2021 Nove deles como titular Não marcou nenhum golzinho Deu uma assistência contra o Vasco Por sinal, deu uma pré-assistência Oito passes para a finalização Cruzou a bola na área 24 vezes Com um percentual de acerto de 17% Bom ou ruim, Felipe? Esse é o fundamento que eu mais quero saber normalmente É o que o pessoal mais se interessa Já já vai ter um raio-x completo sobre esse cruzamento Para a gente poder analisar um pouco melhor, ok? Recuperou a bola 62 vezes Uma média de 6,7 A cada 90 minutos aqui está dentro de uma média razoável Quando bate 7 assim para o lateral Eu costumo dizer que está bem acima da média 6,7 está quase lá É um rendimento interessante Ganhou 54% Das disputas de bola por cima Aquele foi bastante bem 1 metro e 77 não chega A ser um jogador muito grande Mas teve sim uma performance digna De um zagueiro razoável para o lateral A gente diz que está muito bom Esse fundamento, ok? Cometeu nove faltas E não tomou nenhum cartãozinho O Digão Ao longo desse início de campeonato carioca Esse início De temporada 2021 Bem pessoal, vendo O quadrinho anterior Dá para dizer que o Digão Foi razoavelmente bem Nesse início de temporada 2021 O Bangu não fez Um grande campeonato carioca Não conseguiu se classificar Para as fases decisivas Mas na medida do possível Dentro do que a realidade do Bangu impõe Para a gente dá para dizer Que o Digão Teve uma performance razoável Conseguiu ter um papel importante Na equipe carioca Show de bola Falei a questão Do mapa de cruzamentos Do fundamento Do cruzamento Que é o que o pessoal mais me pergunta Então chama na tela Mapa completo de cruzamentos do Digão Nessa temporada 2021 Vamos lá pessoal Para quem não conhece Essa artezinha exclusiva Aqui da FBTV Eu separo A lateral do campo Em quatro faixas Zona Da linha de fundo Zona da entrada da área O bico da área Zona da intermediária E região do meio campo Normalmente os laterais Não cruzam muito dali Mas está aí No nosso mapinha Beleza? Tem a legenda Você consegue ver Quantos cruzamentos O jogador fez de cada faixa Do campo Quantos ele acertou E quantos levaram perigo Ao gol do adversário Quantos geraram Finalização O que a gente pode tirar Desse fundamento do Digão Na temporada 2021 Primeiramente 17% de acerto Não é Um número muito legal Tá bom pessoal? Normalmente os laterais brasileiros Ficam entre 20 25% Que já não é um rendimento Tão legal assim Você acertar um cruzamento A cada 5 Um cruzamento A cada 4 Tentativas Mas infelizmente Essa é a média Para a posição O Digão O Digão está com 17% Não está tão longe Daquele mínimo razoável Mas convenhamos Está abaixo Não conseguiu acertar Muitas vezes A bola na cabeça Dos seus companheiros Tudo bem que um universo De observação De 24 cruzamentos Não é o ideal Para a gente tirar Conclusões precipitadas Sobre como o jogador Performa Nesse fundamento Mas é o que temos Para hoje 24 cruzamentos Que ele fez em 2021 Tá aí O rendimento Conseguiu chegar até bastante Na linha de fundo O Digão Mais de 30% Dos seus cruzamentos Aconteceram Da faixa mais perigosa Do gramado Para o lateral Não é à toa Quase metade deles Foram certos 3 de 8 cruzamentos Da linha de fundo Chegaram A um companheiro Então dá para trabalhar Um pouquinho mais Mesmo com 28 anos de idade É um jogador Que tem força física Tem aquela valência Aquela pré-disposição De tentar a jogada De linha de fundo E isso é positivo Pensando na temporada Completa Para o Santa Cruz Ok? Tá bom Felipe Estamos vendo os números Aqui Nesse início De 2021 Mas é um recorte Muito pequeno Apenas 9 partidas Acabamos de começar A temporada 2021 Já vi pesquisando Na internet Que ele tem passagens Pelo futebol europeu Como vinha sendo A carreira do Digão Será que as temporadas Anteriores animam A torcida do Santa Cruz Para responder Essa questão Chamo na tela Mais uma artezinha Do nosso canal Dessa vez O histórico Na carreira Do jogador Pessoal Peguei as últimas Quatro temporadas Do lateral de Gão Como atleta Profissional Vamos lá Temporada 2017 Barra 18 Atuando pelo Adana Spor Equipe da Turquia Primeira divisão Na Turquia Futebol europeu Não foi um titular Absoluto na Turquia Mas conseguiu Jogar praticamente metade Do campeonato turco 18 partidas 17 Como titular Não marcou nenhum gol Não deu Nenhuma assistência Veio a temporada Seguinte Ainda Pelo Adana Spor E uma performance Principalmente a nível De minutos Dentro de campo Bem parecida 17 jogos 16 Como titular Não marcou nenhum golzinho Pelo menos deu Duas assistências Aí acabou o seu contrato Com a equipe da Turquia Voltou para o futebol brasileiro E não teve lá um 2020 Muito interessante Com a camisa Do metropolitano Pequena equipe Do futebol De Santa Catarina Oito partidas Seis como titular Muito pouco tempo Dentro de campo Nenhum gol marcado Coloquei esse tracinho Nas assistências Pessoal Porque infelizmente Não tive acesso A nenhuma partida Imagens Conteúdo estatístico Sobre o Digão Na temporada 2020 Com a camisa Do metropolitano Número de gols E partidas A gente consegue ver Nas sumas Agora assistências Só podendo ver as partidas Tendo algum relatório estatístico Como eu não sei Quantas assistências ele deu Para não colocar um zero Coloquei esse tracinho Para não ser injusto Com o jogador Ok? Aí veio a temporada 2021 Que está em andamento Já vimos o seu rendimento Não preciso ler Novamente para vocês Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação Do Digão Mais essa Aquisição Para o Santa Cruz Teve o início De 2021 razoável Um 2020 bem fraco É verdade Mas é um jogador Que no passado recente Teve uma experiência razoável No futebol europeu Passou alguns anos Atuando no futebol da Turquia Na primeira divisão Tudo bem que não é a primeira linha Do futebol europeu Mas por exemplo Para o que o Santa Cruz Vai encarar No restante de temporada Fases finais Do Pernambucano Em Série C Eu acho que o campeonato da Turquia É um campeonato Que te exige mais Tecnicamente O Digão não foi um grande destaque No futebol turco Também se tivesse sido Não teria voltado Para o Brasil Mas conseguiu Ter uma participação Bem razoável Atuando na Turquia Tirando 2020 Que já vimos Que não foi muito legal Teve um 2021 razoável Num campeonato estadual De nível técnico Não muito alto Mas dentro do que temos No Brasil Interessante Está chegando Vamos dizer assim Com um bom passado Para o Santa Cruz Já chegou o Pileg Que é um lateral direito Bem jovem Uma aposta quase que no escuro Para o elenco do Santa Cruz Agora chega Um lateral direito Mais experiente 28 anos de idade Com passagem No futebol europeu Passagem Recente também no Flamengo Forte equipe Aqui não só do futebol carioca Mas como Do futebol brasileiro Eu acho que é uma composição interessante Uma aposta interessante Para o Santa Cruz Traz um lateral direito Mais experiente Precisa melhorar um pouquinho No cruzamento Mas chega bastante Na linha de fundo E compõe Com um jogador mais jovem Que vai se desenvolver Ao longo da temporada Que é o Fernando Pileg Então para sair de cima do muro Acho sim Uma boa contatação Uma boa captação Uma boa aquisição Para o elenco Do Santa Cruz Vamos ver se o Bolívar Consegue encaixar bem O jogador nesse esquema Do Santinha Principalmente Para a Série C 2021 Beleza? Mas essa foi a minha opinião Pessoal Quero saber de você Torcedor do Santa Cruz Se você gostou Dessa contratação Se você gostou Da minha análise Se você já conhecia O nosso canal E caso você não tenha conhecido Está chegando aqui agora Se você vai se inscrever E caso já conheça Ou também se não conheça Se vai deixar o likezinho E mandar para todo mundo O pessoal parece que é besteira Mas o like é muito importante Para o YouTube divulgar O nosso conteúdo Então não custa nada Deixa o likezinho aí no vídeo Para dar aquela moral para a gente Beleza? Quem já conhece o jogador Ou você que tem a sua opinião Deixa aí nos comentários Vamos interagir E expandir o debate Sobre o futebol brasileiro Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Sobre o Digão Está acabando o vídeo Isso quer dizer Que você pode abrir agora A descrição do nosso vídeo Conhecer as nossas redes sociais Rafa's Conversation Club UOL Esporte Clube E claro Os planos de membros Aqui da FBTV Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.